Fala galera, aqui é Marlos Greenlock da Nova Cybertron ATB Estou hoje aqui para fazer um convite super especial para vocês No próximo domingo, às 21h30, no canal da Nova Cybertron no Youtube Vai acontecer uma live sobre o novo filme dos Transformers Queremos ouvir você, queremos falar sobre todos os aspectos já conhecidos do filme Trailers, brinquedos, teorias Contamos com a sua presença lá Participe galera, muito obrigado Até lá